Olá meus amigos do canal Tudo Orquídea, tudo bem com vocês? Eu sou o Zezão e hoje vou estar explicando a vocês como vocês podem estar molhando as suas orquídeas, que tem muitas pessoas que tem dúvida como molhar, quando, então vou estar mostrando para vocês como eu molho as orquídeas e de quantos em quantos dias, então vamos lá, vou estar mostrando para vocês agora. Está vendo aqui, que nem tem muitas pessoas, você pode estar molhando a planta, aqui você não precisa ter medo não, porque às vezes tem pessoas que falam que orquídea você não pode molhar muito, você não pode estar molhando todo dia, mas quando você for molhar, você pode caprichar bem mesmo nelas. Olha aqui um vaso, olha, molha toda a planta, olha, vem aqui dentro, olha, enquanto eu não ver escorrer a água no fundo bastante, olha, para mim ter certeza que eu molhei o vaso bem molhado, a água escorrendo embaixo, por baixo, olha, molha bem a planta, aqui, olha, outras que eu tenho na madeira, assim, essas daqui eu tenho que estar molhando todo dia, mas como eu estou molhando, eu já estou aproveitando para mostrar para vocês, está vendo, olha, molha toda a planta, a madeirinha, olha, onde tem o adubinho para ela estar fertilizando a planta, outro vaso, está vendo, pode molhar sem medo, a orquídea não, porque se você não molhar, a sua planta vai estar desidratando, está vendo aqui, olha, um vaso maior, olha, aqui no caso eu estou molhando com a mangueira, que é muita planta, mas você que tem poucas orquídeas, você pode estar molhando de outra forma que eu vou estar mostrando, aí você pode estar molhando com o regador, é importante, não é a forma de você estar molhando, é importante você molhar bem as folhas e ter certeza que a planta está está bem molhada mesmo, tem que molhar bem, olha, porque eu vou estar molhando só daqui uns três dias, mais ou menos, que nem agora está calor, está vendo, olha, então por ser muita planta, então tem que estar molhando de mangueira aqui, olha, mas é só para vocês verem a parte que vocês podem estar molhando bem a planta, a água escorrendo, olha, e sempre molhando quando não estiver muito quente, que agora está começando a querer esquentar, então ainda dá para me molhar, porque daqui a pouco já vai começar, vai estar muito quente, daí já não vai dar para me molhar, por causa que as folhas vão estar quentes, então eu tenho que evitar de molhar quando as folhas estiverem quentes, olha, está vendo, mais aqui, olha, plantadas em madeira, olha, pode molhar sem medo, olha, aqui, olha, plantinha, na madeira, olha como ela está bonita, enraizadinha, essas de madeira, vocês podem estar molhando ela todo dia, porque elas estão igual na natureza, ela não encharca, agora no vaso não, no vaso você molhou, a vanda também, você pode estar molhando todo dia também, ela, olha, molha bem mesmo, até ela, você perceber que a raiz dela está encharcada, olha, molha a planta, evita de estar molhando as flores, para não encharcar, e já teve caso de pessoas, tem muitas pessoas que tem dúvida, como estão molhando os vasos, olha, aqui, olha, a água escorrendo, olha, molha bem, olha, as folhas, olha, outro vaso aqui, olha, as folhas, então aqui, aqui, olha, que nem aqui, eu já estou molhando com flor, olha, com flor eu tenho que tomar muito cuidado para não molhar as flores, por quê? porque se eu tiver molhar as flores, elas vão manchar todinha as flores, olha, com o maior cuidado, mas é o mesmo sistema, está vendo, olha, molha até ver que a água está escorrendo no fundo, olha, molha a planta todinha, como é um vaso grande, olha, eu dou uma virada para estar molhando, para ter certeza, olha, está vendo, olha, está vendo, olha, esses aqui estão bem secos, olha, molhando as folhas, com a água, com o jato, no caso, como eu estou molhando com a mangueira, olha, o jato bem fraquinho, para não quebrar as plantas, está vendo? a mesma coisa, olha, as folhas, olha, molha bem as folhas também, olha, porque tem pessoas que pegam, só dá uma molhadinha, não pode só dar uma molhadinha, você pode molhar sem dó, mas não pode molhar todo dia, agora eu vou estar molhando daqui uns três dias, aí eu vou repetir do mesmo jeito que eu molhei, agora eu vou estar molhando, olha, está vendo, está com flor também, eu estou tendo um cuidado para não estar molhando as flores, olha, olha, molha bem mesmo a planta, olha, aqui tem outra com flor, olha, está vendo, olha, está molhando bem, olha, agora eu percebi que está escorrendo, ainda fica um tempinho nela, olha, então essa daqui eu não vou nem molhar as folhas, porque ela está com flor, olha, aqui tem outra, olha, folhas, olha, olha, folhas, pode estar molhando bem as folhas dela, olha, em preferência bem tardezinha, quando o sol já está indo embora, olha, então aqui eu vou estar mostrando, olha, outra forma, para você que tem poucas orquídeas, aqui é uma pet, olha, que eu furei vários furinhos, aqui não dá para ver, olha, vários furinhos, bem pequenininhos, com preguinho quente, né, esquentei no fogo e fiz vários furinhos, bastante furinho, aí eu vou estar mostrando, vamos, por exemplo, você tem pouca orquídea, olha, você pode estar molhando assim também, olha, 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 é uma maneira boa, pouco vaso, né, não compensa para quem tem muito, mas para quem tem poucas orquídeas, olha, o mesmo sistema também, olha, você tem que ter certeza que a sua orquídea está, olha, está vendo, olha, água escorrendo, pode molhar sem medo, olha, só não esquece que a orquídea plantada em vaso, você não pode estar molhando toda hora, eu estou molhando bem, porque tem pessoas que pensam que você tem um vaso de orquídea, as pessoas falam assim, ah, mas você não pode estar molhando muito a sua orquídea, e se não está molhando a sua orquídea, não é você estar encharcando melo, você não pode estar molhando toda hora, todo dia, eu estou dando essa molhada hoje, eu vou molhar só daqui a três dias, essas do vaso, aqui também, olha, faz de quanto que eu tivesse, vai uns quatro vasinhos, uma pet, olha, é fácil, prático, olha, também está molhando a folha toda, as folhas, olha, água escorrendo, pode molhar assim, olha, tem pessoas que tem dúvidas, ah, mas se eu molhar muito, vai apodrecer a raiz, só se você molhar todo dia, toda hora, mas uma vez, assim, como eu expliquei, não, olha, agora eu vou estar mostrando outro jeito que eu costumo molhar também, às vezes, olha, pulverizador, eu regulo ele, olha, para quem tem pouca orquídea também, né, para mim que tem muita orquídea, eu uso mais pulverizador para aplicar defensivos, mas eu estou mostrando para você que tem poucos vasos, está vendo a água escorrendo, olha, a planta toda, olha, você pode estar utilizando, olha, um pulverizador tipo esse aqui, assim, olha, com bastante pressão, olha, água escorrendo, olha, aí eu vou estar molhando também, olha, eu posso estar molhando na mangueira, né, no meu caso eu molho a mangueira, mas aqui eu estou mostrando para você que tem pouca orquídea e tem orquídeas assim plantadas em tocos, olha, você molha a orquídea todinha, olha, molha a planta toda, também com pulverizador e também capete, também você pode estar molhando, olha, molha a planta, as folhas, olha, molha bem, olha, ela vai molhar como se você estivesse molhando com a mangueira, olha, outro caso aqui, olha, está vendo, no caso, essas plantinhas aqui, como eu não vou, para mim não precisar ficar usando a mangueira, quando eu vou molhar as orquídeas, eu molho ele com a mangueira, mas aí, como eu tenho que molhar todo dia, daí eu utilizo, todo dia eu utilizo isso aqui para estar molhando, está vendo, ela molha também, ela molha bem, olha, olha, lembrando que essas que estão plantadas no toco, você tem que estar molhando todos os dias, você não pode deixar de molhar todos os dias do toco, vaso, é como eu falei para vocês, no vaso o que acontece, a planta demora mais para secar, então no vaso é de 3 em 3 dias agora no verão, no inverno eu costumo molhar uma vez por semana, no inverno, mas como nós já estamos quase chegando no verão, eu molho todos os dias, do jeito que eu mostrei para vocês, não esquece, não esquece essas daqui de molhar, para não molhar todo dia, para não estar apodrecendo sua planta, e outra coisa que eu faço também, quando está muito quente, o que eu faço para muitas plantas não desidratar, está vendo, eu mudo o pulverizador, eu faço isso, a tardezinha, eu dou uma molhadinha só nas folhas, isso aqui é bom você estar fazendo agora no verão, aí chega a tardezinha, eu venho assim, só faço isso, não molho o substrato, só passo nas folhas dela, só dou aquela pulverizadinha só para refrescar a planta, praticamente eu faço quase todos os dias quando está quente, mas é só as folhas, no intervalo entre as réguas, e é isso aí pessoal. É isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscreve nesse canal e até a próxima.